Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje, pessoal, estou aqui na Honda Chroma Veículos em Jundiaí e vou mostrar para vocês essa HR-V 2025, essa aqui que é a versão Advance, tá? Ela que está custando R$ 188.500, ela já tem o destaque de ter o motor turbo, tá? Esse carro aqui, galera, ele é disponível nesse vermelho aqui que é o perolizado, disponível no cinza, que são dois, um metálico e um perolizado, azul, preto, branco sólido, branco perolizado e prata, tá? Metálico. Essa versão aqui já tem o destaque também de ter o auxiliar de condução, então, distância do carro à frente do piloto automático, alerta de faixa, os sensores ficam tudo ali em cima, certo? A seta, ela é na dupla função, então quando está acionado aqui fica laranja e quando não está acionado fica branquinho, tá? E o que eu acho legal, galera, é que o farol alto, no caso, ele é o central. Normalmente, as marcas colocam o farol alto aqui, ó, né? Daí as luzes de canto ficam acesas e o centro aqui não. Aqui muda, né? Então, o farol alto é no centro, tá? Neblina LED também, ele fica super apontado para baixo, tem sensor de estacionamento na frente também, bastante black pianos aqui nas grades. Olha isso, eu acabei de perceber, ó, esse risquinho aqui, ele vem aqui e sobe. Olha que legal isso aqui, cara, um charme, hein? Olha, diferenciado aí do padrão. Essa cor aqui eu acho que combinou demais com esse kit de rodas, né, que são 17, com os pneus 215, perfil 60. Michelin para o Messe 4, pneus muito bons, repetidor de seta no retrovisor, que é bem pequenininho aqui, dá para ver um detalhamento muito bacana na construção do carro. E a câmera é somente lá do outro lado, tá? Então tem câmera, quando você aciona a seta para lá, ele mostra a câmera lá do outro lado do ponto cego. Sistema de abertura na presença, freio a disco atrás, antena Shark mais acima, a abertura aqui, ó, bem legal, né, nesse sistema aqui, tá? Então foge um pouco do padrão, que é, normalmente, ó, e a porta fecha com uma facilidade imensa. Outro destaque muito legal, lanternona atrás, olha que legal. Une de ponta a ponta, aqui os pedacinhos recortados, ó. Isso dá um charme imenso de noite, galera. Uma coisa para identificar quando o carro é turbo é o seguinte, ponteiras embaixo ou assinatura ali turbo, tá? O sensor de estacionamento atrás e câmera, olha aí, ó, um black piano, refletores. Olha só, liguei ele, ó, achei super silencioso. Normalmente, na primeira partida, o ronco fica um pouco mais forte porque está tudo frio o conjunto, né, então é chamado isso de cold start, né? Mas depois que ele acalmar, a gente vai ver como que é. Porém, tem fama de ser silencioso esse motor aqui, tá, galera? Ó, então, tudo macio, parte superior, couro aqui, caprichado, retrovisores com rebatimento, tá? Massinetinha naquele sistema charmoso, puxando para trás. Olha o banco do carro como é top. Cabecerona aqui, que aparenta ser super confortável, né, bem caprichado a parte superior. Arbex no banco, coluna A, coluna C lá atrás. Os da frente também, né? Olha o volantinho que legal. Pegada com a firmeza top. Ó, o desenho também foge um pouco do padrão, ó. Os acabamentinhos tudo em black piano, regulagem de profundidade e altura, aleta para reduzir e passar a marcha. Acendimento automático do farol, né, esse é o seu crepúsculo. Aqui, ó, é a câmera lá do retrovisor da direita, tá? Então, ele já mostra, vamos ver aqui, ó, facilidade para fechar. Eu gosto muito disso, galera. No meu carro, eu sofro porque, às vezes, eu não puxo com força. Na verdade, eu puxo mais ou menos nessa intensidade, porém, não fecho, tem que fazer mais força, né? Então, esse aqui, sempre com facilidade, os carros da Honda, eu percebi que você não precisa fazer força para fechar a porta. Ele vem com facilidade. Ó, então, aqui tem as regulagens da saída de ar aqui. Aqui, intensidade, os bips, aqui o sistema do auxiliar de condução, aqui o controle de tração, altura do farol. Ó, a distância do carro à frente, alerta de faixa e piloto automático aqui, tá? Regulagem de profundidade e altura, certo? Apoio e couro. Os modos de condução, eco, normal, esporte, auxiliar de declive, auto-hold e aqui tem o freio, né? Como eu falei. Essa é a chave. Carregamento sem fio. Olha esse desenho do... Galera, muitos já viram esse carro, porém, eu nem cheguei a ver em vídeo, tá? Tipo assim, só na externa, eu sempre vi muito na rua, porém, aqui na interna, eu nunca pesquisei. E é diferente, realmente, ó. Olha esse desenho aqui, top. Gostei bastante, tá? Os USBs ali, o ar-condicionado de dupla zona, caimento soave do porta-luvas. Tudo bacio aqui, essa parte. Aqui também, aqui é plástico, tá? Então, alguns pedaços são e outros são no plástico, outros é com revestimento. Bom, apertando aqui para voltar. Vamos baixar aqui, ó. Para não ofuscar o vídeo. Aí, ó, parte inicial, parte de ajustes, Android Auto Pro CarPlay. Aqui, voltar. Deixa eu ver. Ah, é por toque só. Certo. Então, essa é a mídia. Retrovisor central fotocromático. A borda, a ideia não chega a ser infinita, né? Mas é bem pequenininha, então mostra um acabamento bom também. Iluminaçãozinha LED. Espelhinhos também com iluminação. Posicionamento bacana também de dirigir. Nossa, retrovisor é bem grande, galera. Isso ajuda demais. Olha que retrovisor gigante. Ele é alto. Passa muita confiança, né? Vou baixar ele aqui. Ó, a regulagem no... Ó. Isso passa muita confiança. Agora, vamos ver aqui, galera, o computador de bordo desse carro aqui, como que é. Eu não mexi nele ainda. Tacômetro. Aí, ó. Tacômetro é o RPM, né? Consumo. Velocidade de tempo. Parte de viagem ali. Áudio, celular, navegação, cinto e etc. É, apertei... Pro lado. Deixa eu ver aqui. Advertei isso, tá. Aí, na verdade, é só aqui, galera. Ele não mexe esse outro lado. É que eu fico confundindo, né? Alguns carros da Honda, você mexe dos dois lados. Esse aqui, ele é... A telinha é esse pedaço pra cá, ó, tá? Então, ali são as informações, certo? Carro muito bonito, tanto da parte externa, quanto aqui na interna. Gostei demais. Eu teria esse carro fácil, tá, galera? Entre ele e o Corolla Cross, ele me agrada muito mais. Eu acho ele mais agressivo. E eu acho que a construção dos dois são excelentes, tá? Mas esse aqui, o motor também me agrada um pouco mais, que é turbo, né? Eu tenho carro turbo, essa é a diferença que é. Então, ele é mais eficiente de saída. E, querendo ou não, é mais econômico, tá? Pode falar o que quiser, mas esse carro turbo sempre impressiona no consumo. Sempre são econômicos. Olha só, pessoal. Aqui atrás é o seguinte. Tem um espaço gigante. Eu tenho o 74, o banco da frente tá regulado pra mim. E eu realmente fiquei impressionado com o espaço desse carro. É bem grande mesmo. Porta revista dos dois lados. USB são dois mais abaixo. E tem também a saída de ar aqui, tá? E as iluminações aqui também, tudo LED, né? Aqui atrás, lá na frente. Alças de apoio todas, voltas suave. Você pode ver, ó. Dois porta-copos. Aqui no apoio central. Ele vai até aqui embaixo. Isso é bom que dá um conforto a mais, tá? Porque não tem fim de percurso. Normalmente, muitos carros, eles travam e você fica limitado a somente isso, né? Aqui, qualquer bump que der, ele vai ter o amortecimento de encostar no próprio banco, tá? Então, acaba sendo muito mais confortável quando ele é solto assim, do que quando trava em uma determinada altura. Porta-objeto ali. É isso. A porta é o seguinte. Couro e bastante prata acetinado, né? Porta-copo ali também. Ah, não, galera. Isso aqui não é porta-copo, não, galera. Isso aqui é um porta-objetos, tá? Tá mostrando ali pra não ser porta-copos. Na verdade, não é porta-copos. Olha só, o estepe é do estilo fininho, os ferramentos aqui tudo mais abaixo. A litragem é 354 litros. Muito boa a litragem. Carro com porta-malas bem acertado. Iluminação dos dois lados em LED, tá? Carpete aqui inferior. Ó, o espaço lateral. Todos os tapetes em carpete. Ó, a manta aqui no capô. No caso, o motor é 1.5 4 cilindros de 16 válvulas turbo flex. Use a injeção direta. E tem corrente de comando. É um motor realmente extremamente resistente. Muito bem construído, tá? A potência é 177 cavalos de etanol ou 177 na gasolina. Ambos combustíveis a mesma potência, tá? Pelo menos em ficha. E o torque é o mesmo também. Então, nos dois combustíveis, oferece 24.5 kg-força, tá? Isso a 1.700 RPM. Ou seja, o carro é extremamente eficiente de baixa, graças à turbina. Isso proporciona bastante desempenho, né? Em baixa. Na hora que você pisa, já responde. E um consumo extremamente baixo também de combustível. Afinal, pouco pé no acelerador já tem um bom desempenho. Você não precisa ficar subindo o giro pra andar com o carro, né? Caixa CVT de 7 marchas. A tração é dianteira. O 0 a 100 do carro impressiona. 8.9 segundos. E a velocidade final é 200 km por hora. Vale ressaltar que esse carro pesa 1.410 kg. O tanque de combustível tem capacidade pra 50 litros. E as médias de consumo são as seguintes. Na ficha de 7.9 cidade etanol e 11.3 na gasolina. E na rodovia, 8.8 etanol ou 12.6 km por litro na gasolina, tá? Então, assim, pro peso do carro, pro que anda, é tipo... Tá ok o consumo do carro, pelo menos na ficha. Mas a gente sabe que os carros turbos, na prática, eles são mais econômicos do que o declarado, tá? Então, esse carro é mais econômico que isso. Coisa que os aspirados, eles não têm essa vantagem de ser mais econômico que a própria ficha. Às vezes, ele é até mais gastão que na ficha. Mas os turbos, não. O turbo, pelo contrário, ele é mais econômico, tá? Então, é isso aí. Visto pra vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu!